E aí pessoal, tudo bem? Chegando mais uma vez no canal, sou o Nerd Negro, trazendo mais um vídeo para vocês, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, siga-nos nas redes sociais, siga-nos no Facebook, no Facebook você pode digitar ali em Nicaos, vai aparecer a minha foto, segue lá e tal, no Twitter também, com arroba, underline, Nicaos, underline, e também no nosso site www.nerdnegro.com Conta hoje para vocês uma historinha, que fala sobre um garotinho que ele tinha um problema, e as pessoas não conseguiam saber qual que era aquele problema ali, né? Então, que você possa entender assim, meditar essa história, né? O que você está fazendo aqui, cara? Fala aí, história, eu vou ouvir. Tá legal, então fica aí para ouvir a história. Então vamos começar a contar a história. A história de um garotinho chamado André. O André tinha um problema. História comigo. Chegou aí assim mais uma. Para quem não conhece isso aqui, eu achei que é trap e esse eu desmentili, tá? Ela fala em história, os dois vêm correndo assim para ouvir, porque eles gostam de história. Eu sou formado em pedagogia e automaticamente é assim, esse é um dos recursos que a gente usa para falar com as crianças aí, tá ok? Então, tá aqui o Chequetrap, que é o meu amigo, e também o desmentilinho que tá aqui. Então vamos lá, o Chequetrap, o desmentilinho é o seguinte, eu vou contar a história hoje. Um garotinho, que ele tinha um problema, né? Só que ninguém sabia qual que era o problema que ele tinha. Aí o que aconteceu? Os pais dele começaram a fazer várias pesquisas ali assim e tal, pesquisaram na internet, YouTube e assim por diante. E não conseguiam saber qual que era o problema dele. Por que não foi no médico? É, foi esse o próximo passo, pegaram e foram no médico. E aí procuraram o quê? Procuraram o psicólogo para poder... Não é que era louco então, é isso? Não, não era louco, velho. Calma aí, deixa eu contar a história. Então, esse garotinho acabou indo lá assim e tal, no psicólogo. O psicólogo fez algumas, alguns testes com ele, testes psicomotores, né? Testes que falavam aí assim sobre a multidão e tudo mais e tal, né? É, pra ver o que tinha com aquele garoto. E até descobriram o quê? Que ele era doido. Não, ele não era doido, cara. Calma. Mas que ele foi no psicólogo, ele é maluco. Não, essa é uma cultura muito errada. Todo mundo vai no psicólogo maluco, não tem nada a ver, cara. A psicologia, ela é normal nos outros países, no Brasil não é muito comum isso. Mas passar no psicólogo é muito legal, porque aí você vai lá, conversa com a pessoa, né? Faz uma terapia ali. Na verdade, o psicólogo, ele vai te ajudar, muitas vezes, a entender os seus próprios traumas, entendeu? E ele vai fazer, através das técnicas que ele tem, fazer com que você acabe se entendendo, né? E que as pessoas que estão ao seu lado também possam interagir ali assim com os problemas que você tem, entendeu? Então, ele vai no psicólogo, não é doido, não tem nada a ver. Ele tem que simplesmente entender. A psicologia é isso, é uma forma de entender o mundo, entender a pessoa, a si mesmo e tal, né? Entender a psique humana, tá ok? Então, o que que acontece? Vamos voltar à história. Aquele garotinho foi no psicólogo, passou ali, fez muitos testes, aí eles descobriram o quê? Não, cara, você já falou, mas tudo bem. Descobriram que aquele garoto era desbiciclético. Porra é essa? Desbiciclético, é doido. Não, não é desbiciclético, é doido, cara. Na verdade, descobriram que ele não sabia andar de bicicleta porque ele era desbiciclético. Ou seja, ele não andava de bicicleta porque era desbiciclético e era desbiciclético porque não sabia andar de bicicleta. Então, veja bem. Seu pai disse assim, que bom que nós não compramos uma bicicleta pra ele. Aí é que entra o problema, gente. Porque assim, aquele garoto, ele foi rotulado como desbiciclético simplesmente porque não sabia andar de bicicleta. Mas o interessante era, ele nem tinha uma bicicleta. E o mais interessante ainda é o seguinte, o que é necessário para que alguém saiba andar de bicicleta? Primeiro, é necessário que a pessoa tenha uma bicicleta. Segundo, é necessário que alguém tenha paciência de ensinar essa pessoa a andar de bicicleta. Tenha paciência de levar essa pessoa a passear, né, aos parques e tudo mais. E lógico, ele vai dar alguns tombos aqui e ali, né, vai ter todo o processo de aprendizado, mas no final de tudo ele vai aprender a andar de bicicleta. Então, veja bem, para alguém deixar de ser de bicicleta, ele precisa primeiramente ter uma bicicleta. O interessante é que assim, tudo o que aconteceu na vida daquele garoto, a partir daquele momento, as pessoas falavam, coitado, ele não faz isso porque é desbiciclético. E ele fazia alguma coisa errada, as pessoas falavam, olha, não liga pra isso, ele é desbiciclético. Então, qual que é o problema de ser de bicicleta ou de qualquer outra coisa? É o rótulo. As pessoas, para rotular alguém é muito fácil. Acabam colocando um rótulo na pessoa, que ele seja isso, aquilo ou aquilo outro, e automaticamente não dão mais valor para nada que a pessoa faz, e todos os problemas que ela faz, acaba colocando em cima do problema na qual foi rotulado. E isso é normal, é comum na nossa sociedade. Então, se você conhece alguém aí que tem um problema, seja ele desbiciclético, alcoólatra, ou qualquer outra coisa, entenda. Para solucionar o problema, é necessário primeiramente amor e atenção. E depois disso, você pode retirar esse rótulo de tratar a pessoa, tá ok? E saber. A pessoa não é louca, ela simplesmente precisa de atenção. O celular de negro, se você gostou do vídeo, o que que a gente faz? Dá um likezinho. Faz o que? Siga-nos aí no canal. Oh, ajuda nós aí, velho. E aí, você vai estar nos ajudando, e repercute essa mensagem, tá ok? Fui.